Música Fala galera, Henrique, canal Despertando Ares Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha E vamos para mais novas atualizações da nossa construção, da nossa casa contene Uma coisa muito boa que foi feita A prefeitura resolveu vir arrumar a nossa frente da casa aqui Então como pode ver aqui, fizeram duas tampas Aqui tem outra tampa, e eles mudaram a boca de lobo Então agora ficou, agora está bonito Essa tampa aqui, que antes vinha a água da boca de lobo Então veio, chamei a prefeitura, eles vieram aí olhar Mas só vieram olhar, por lá que eu nem limpar não, nem pai Aqui tem uma caixa de coleta de água, da chuva E do outro lado da rua também, ela cruza aqui por baixo e entra aqui Então para entrar aqui está muito ruim Olha só E olha o aspecto que está dando Para a entrada da casa Horrível, né? Então o que eles falaram que ia fazer e que não fizeram ainda Então eles vão fechar aqui lá, vão arrumar Vamos puxar ela para cá, fazer uma boquinha de lobo aqui Isso aqui tudo vai ser a minha entrada daí Aí é para resolver Porque olha que coisa horrível que está Estraga toda a frente da casa Então a boca de lobo era lá, bem na nossa entrada ali, toda feia Então eles fecharam lá, fizeram uma chapa lá E a outra chapa botaram em meio frio vazado aqui Então a água escorre aqui, nessa aqui Nessa aqui, ela escorre para a outra lá E daí é recolhida a água daí Agora ficou outros 500 Aqui vai ser colocada aí terra e areia em cima, né? E a nossa frente aqui vai ser Vai ficar bem maior Olha aqui como ficou, ó Ficou muito massa Graças a Deus As prefeituras demoram, mas vêm arrumar, né? Não adianta a gente se estressar com eles Mas é uma vontade que eles têm para trabalhar Vou te dizer, já estavam uns 4, 5 dias nessa Só para fazer essa chapinha ali Na verdade não é a prefeitura É os funcionários da prefeitura, né? É, eu sou meio terceirizado, meio contratado Então eles não têm muito compromisso assim, né? Mas paciência Pelo menos eles estão fazendo A nossa grama aqui de trás, ó A gente está aguardando ela todo dia Ela deu uma sofrida agora Deu um dia quente agora E ela deu uma sofrida Nossa horta aqui, a gente plantou uns brócolis Aqui os brócolis, ó Até está dando brócolis Mas é um brócolis de moita, né? É, esses dois aqui a gente não colheu ainda E esse aqui a gente já colheu, ó Deu um baita brócolis Estamos faceiros com os brócolis Nossas alfaces estão vindo O espinafre vem, que é um pavor Aqui a... Abobrinha, radite Esse aqui é o radite também, vem bastante Então está vindo As nossas couves lá estão bonitas E esses aqui a gente mudou ali umas quantas vezes Então não deu muito bom Já está aí nosso chazinho Essa brita aqui que eu tinha colocado aqui É para fazer o concreto do banheiro lá Na área úmida lá Esse contêiner aqui Ainda está uma bagunça Então lá não foi lixado ainda Porque tem umas caixas e roupa lá Aqui a gente enfiou tudo que tinha que dava Aqui a gente enfiou Lá está o Spike cagando Ele não sabe cagar Sentado Ele tem que cagar andando Ele caga se movimentando É muito engraçado E está todo branco Porque ele vai lá dentro do contêiner dormir E ainda tem um pó de gesso Para quem já ouviu a expressão Cagando e andando É esse aí que o Spike faz Ele vai cocô Caminhando Mas olha aqui Os contêiner Tcharam Finalmente terminamos De limpar isso aqui Estava tudo uma bagunça Então a gente conseguiu limpar E o que a gente fez agora Então a gente Mandou fazer o orçamento E mandamos fazer Essa janela aqui Para a gente conseguir fechar Que é uma janela porta Querendo ou não Pelo tamanho dela Custo Dessa janela Com vidro de 8mm Em setembro de 2022 R$ 1.890 É uma baita janela Mas se a gente fosse fazer Com aquele outro perfil De alumínio branco Que geralmente tem nos apartamentos Era R$ 3.600 e pouco Branco E R$ 4.000 E uns quebrados Se fosse o perfil preto Então a gente teve que optar Pelo o que? Pelo mais barato Mas assim vai dar uma facada R$ 1.890 R$ 1.900 Mas aí vai fechar Toda essa parte aqui E a gente vai conseguir Terminar esse Um dos contêiner Para a gente ir para o outro Ir para o telhado E finalmente Internar nossa casa Mas olha aqui Essas chapas Já estão colocadas Aqui nesse quarto Do Nene Que não tem Nene ainda Mas futuramente vem Se Deus quiser Então aqui vai ser Trantamento de junta Mesmo esquema Do outro quarto lá Aqui já foi feito um pouco Vai ser passado assim na mão Lichado E pintado E ó Pá Show de bola Então terminado As paredes Aí a gente vai fazer O sualho O forro De PVC Sualho De madeira E fogo De PVC Que daí sim A gente vai para o nosso banheiro Mas é isso aí Está tomando forma E acho que está ficando Bem legal Mas Aqui está o esquema De onde vai ficar A nossa porta Aqui Aqui vai ser recortado A gente vai cortar Já foi deixado certinho Aqui E aqui a gente vai ter acesso A cozinha Toda essa área aqui Do outro lado Vai ser cozinha Então comparado A nossa cozinha atual Vai ser uma baita De uma cozinha Galera Olha só O que eu estou fazendo hoje Olha só Que coisa linda Isso aqui é Tainha Para quem não conhece Tem um peixe Que tem aqui Bastante na água E no ar Então é um peixe Aqui da nossa região Olha só Eu tinha tudo prontinho Aqui congelado Temperado Então é só Botei na airfryer E já está garantido Almoço Em vídeos anteriores A gente mostra Como que funciona A pescaria Aqui do nosso local Com a Tainha Que é Eles fazem bastante A pesca cooperativa Com o botão E junto com a Tainha Nós vamos comer Rúcula Brócolis E beterraba E também Não pode faltar O pirê Que é um pirê low carb Que eu faço O pessoal que já nos segue Há um tempinho Já sabe que a gente Não usa azeite Então nesse caso aqui Eu coloquei sal Creme de leite Orégano E também Em vez de batata Só Eu coloquei um pouco De cenoura Para cozinhar Dá para colocar Temperinho O tempero Que vocês Gostem Então Tem várias maneiras Hoje em dia Que a gente pode Fazer comidas Deliciosas Fáceis E mais saudáveis Então galera Esse aqui é o óleo De coco Que a gente usa Quando vai fazer Algo Que precisa usar Óleo Por exemplo Que é lambuzar Uma panela Normalmente É muito Difícil Eu usar Mas Quando eu faço Alguma receita Por exemplo De algum bolo Ou algo nesse sentido Que daí eu uso Também Não uso farinha de trigo Eu uso Normalmente Eu costumo usar Farinha de aveia Esses outros tipos De farinha Que não é De trigo Que a gente sabe Que não é trigo Que tem ali Então eu costumo Usar bastante Esse óleo de coco A banha E também Para salada Eu uso Esse daqui Azeite de oliva E zero Óleo de soja Então Gente Nessa Thainha Que a gente fez A gente não coloca Nada de óleo É a própria gordura Do próprio peixe Que se cria Ali na airfryer Então Uma dica Que eu dou Para quem quiser Fazer peixe Ou qualquer carne Do tipo Na airfryer Coloca Duas folhas De papel toalha Que daí facilita Também Quando for limpar Não tem toda Aquela sujeira Grudada Na própria airfryer Então facilita As mulheres Principalmente Tá bom? Always on the run Yeah Like a forbidden I'm still waiting for I'm still wanting more Yeah I know just what to do But still I want All of you Essa semana foi um pouco corrido A gente não conseguiu A gente não conseguiu focar Focar muito Na construção Aqui Porque A gente tem que trabalhar Né? A construção Da casa Eu contei Na nossa casa Já é um grande trabalho Já é uma servição Mas a gente tem A nossa empresa Então a gente tem que focar No que tá Que entra dinheiro Hoje atualmente Então a gente vai lá Comprar também Pra essa próxima semana Essas chapas RU Aqui Pra terminar Essa chapeação Do banheiro aqui Pra gente conseguir Finalizar E depois só botar O borcelanato Ou uma cerâmica Em cima Esse quarto aqui Como no último vídeo Ficou pronto É só Passar outra mão Que vai tá 100% A gente vai comprar Também agora Uma chapa ali Pra Terminar o outro quarto A parte toda De gesso Porque a gente tem que Finalizar uma etapa Pra conseguir Terminar a outra Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Ficou um pouco Mais curto A gente não conseguiu Trabalhar muito Na construção Da casa container Mas A gente conseguiu Fazer o orçamento E mandar fazer Aquela janela lá Então R$ 1.900 reais Só aquela janela lá Então é uma facada Mas tá tudo caro Fazer o que né Mas O conforto Que aquela janela E o container Vai trazer pra nós Isso não tem preço Então Se você tá pensando Em Construir uma casa Container Tá com dúvida Se vale a pena Ou não Eu te garanto Assim ó Vale muito a pena Não pense só No custo Benefício Apenas no valor Mas no conforto E na segurança Que uma casa container Pode te trazer Depois de pronto Todo mundo Vai se surpreender De como vai ficar Vai ficar muito massa Pode confiar No que a gente Tá falando E é o que a gente Espera que fique né Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que Estejam gostando Do nosso conteúdo Se inscreva no nosso canal Pra continuar Acompanhando a nossa história A nossa construção Vai vir muito projeto Por aí E a gente vai tentar Cada vez mais Focar aqui no canal Pra poder trazer O conteúdo E trazer a nossa experiência Que a gente já fez Bastante coisa na vida Embora sejamos novinhos A gente já fez Bastante coisa na vida E a gente Tem que repassar Esse conhecimento Conhecimento não pode Só ficar pra nós E a gente tem muito A aprender também né A gente tá aprendendo Fazendo e compartilhando Se você ainda não é inscrito Nosso canal Se inscreva Ative o sininho Nas notificações Pra não ficar de fora De nenhum vídeo Um abraço nosso Uma excelente semana E fui Tchau 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 Tchau